Vamos a outro evento que é super esperado pelos goianos, a Exposição Agropecuária de Goiás. Várias escolas aqui de Goiânia estão levando os alunos lá para um contato mais próximo com as tradições do nosso estado. A pecuária de Goiânia nessa época do ano atrai gente de todos os lugares, mas não são só os shows que os visitantes vêm conferir. Os animais são um caso à parte e chama a atenção de quem passa por lá. Estudantes de escolas públicas da cidade aproveitam para conhecer e passear no parque de exposição. A Eloá veio pela primeira vez e gostou de tudo o que viu. Aqui é melhor do que a sala de aula? Muito. A gente aprende mais, é mais fácil de entender. Outro lugar que atrai muita gente por aqui é o Museu Agropecuário de Goiás. Cada espaço aqui retrata um pouco da vida na roça. Durante dez dias, os goianienses têm a oportunidade de curtir com a família uma programação diferente. No museu nós temos uma grande parceria com a PUC. O professor José Rubens deu esse ano um atendimento muito especial para nós, trazendo os alunos da PUC para estagiários para nos ajudar. Então, isso é muito bom, porque as crianças, também como os idosos, veem as tradições nossas. Nossa maior importância é a família. E nós estamos muito felizes com essa exposição, que nós trouxemos de volta a família. O Suede é do Maranhão e está passando uns dias em Goiânia. Ele aproveitou a oportunidade e trouxe o filho Vitor de 11 anos para conhecer o parque de exposição. Eu estive aqui nos anos 80, estudei em Goiânia aqui, né? E rever isso aqui, está bem mudado, bem adiantado o negócio, está muito bom. É a minha primeira vez. O que eu mais gostei foi o boi Obama e o engenho. É pela forma rústica que é feito com a calda de cana. É a minha primeira vez.